Feito gurizada, primeira trairinha do dia, não fiz nem introdução nem nada pra vocês, a gente tá aqui no Rio Grande do Sul, pescando com o Jonathan, do Trairinha na Linha, né? Vim pra, pro encontro, e aí a gente acabou vindo dar uma pescada, tá aí ó, o Crazy Frog da Yara, vamos aí ó, vamos soltar ela aqui, que aí depois a gente conversa um pouco, aí ó, vai, vou embora, aí galera, tamo aqui então pescando, fazendo a pescariazinha com o Jonathan, do Trairinha na Linha, vocês viram aí a primeira trairinha que eu peguei, ó, o Jonathan tá lá, ó, o Barrigudo, o Seco tá lá, ó, e o Nene da Monster Pesca tá lá, a gente veio passar o final de semana aí com eles, e domingo vai ter um encontro lá, vocês vão ver aí, provavelmente já saiu os vídeos dele, eu tô um pouco atrasado no tempo, mas a gente veio fazer uma brincadeira aí, tentar pegar umas traíras, explorando uns pontos aí que o Nene conhece, beleza? Vamos lá, sem papo, vamos pra pesca, depois eu mostro mais pra vocês aí do nosso acampamento, vai e tal, e tudo mais, beleza? Abraço, espero que saia mais traíra, saiu uma só por enquanto, espero que saia mais aí pra mostrar pra vocês, valeu! Galera, é... acho que a maioria aí já pesca há bastante tempo, quem já acompanha o canal, mas eu sei que tem burizadinha nova, o pessoal que tá aprendendo a pescar com isca artificial, tá começando, eu vou dar uma dica rápida aqui de material, isca e trabalho de isca, tá? Ó, isso não existe melhor ou pior, tá galera? É o que eu uso e como eu faço, então, esse negócio de, ah, melhor, pior, essa isca é muito boa, essa é muito ruim, não existe, tá? Cada um vai se adaptar a um tipo de pesca, a um tipo de isca, mas vamos lá, esse aqui, ó, é o Crazy Frog da Yara, beleza? Que eu acabei de pegar esse peixe, uma isca bem macia, um trabalho muito bom e, o principal, um grande arremesso, tá? Uma isca que eu gosto muito por causa disso. Vara. Eu gosto de usar a vara 17 libras pra pescaria de frog, onde tem vegetação, por facilidade, um pouco mais de força pra tirar o peixe. Comprimento de 6, 3 pés, o que faz com que eu tenha uma alavanca boa também pra retirar o peixe. Carretilho de perfil baixo, eu uso linha 0,23 pra esse tipo de pescaria, 30 libras e um líder, no mínimo, 0,52, tá? Aqui eu tô usando 0,52, dá pra usar até um 0,70 aí, dependendo do local e do tamanho das traíras, beleza? Eu vou fazer um arremesso aqui e tentar mostrar pra vocês como que eu gosto de trabalhar frog, tá? Qualquer tipo de frog. Beleza, arremessei lá, aqui eu vou arremessar no limpo aí pra vocês verem. Eu trabalho com a vara pra cima, tá? Por quê? Ó, eu tô trabalhando aqui, dando pequenos toques de ponta de vara, como se eu estivesse zarando pra baixo, eu zaro pra cima. Isso faz com que o frog dê pequenos pulinhos na flor da água, intercala com pequenas paradas, às vezes, ó, uma paradinha, mexe, tá? Por que eu uso a vara pra cima? Por dois motivos. Primeiro, se tiver muita vegetação, eu consigo fazer com que a isca trabalhe por cima da vegetação, sem trancar. Segundo, o peixe bateu, eu quero fisgar, eu já tô com a vara pra cima, eu consigo levantar o peixe na estrutura. Se eu tiver com a vara pra baixo, eu vou ter o tempo de esticar a linha e levantar o peixe. Beleza? Esse é o trabalho do frog, pra quem tá começando. Como eu falei, eu gosto de pescar sim, não sou o rei da verdade, todo mundo aí sabe pescar, a maioria aí já conhece como é que pesca. Essa é a minha dica pra quem tá começando. Mas você vai se adaptando do seu melhor jeito, no seu melhor vara. Beleza? Vamos lá. Perdi, gurizada. Ela vai bater de novo, ela não sentiu o ferro. Vamos ali de novo. Arremessa um pouco a frente dela. Eu arremessei um pouco de vento, mas vamos lá. Vamos ver se ela vai ir nela de novo. Mais ou menos onde eu acho que é a zona de ação dela, eu faço pequenas paradas agora. Provocando o peixe. E também evita que ela erre a batida. Vamos ver. Ó, rebojou. Ó, bateu. Ai, 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 ai. Vamos de novo. Acho que não foi a mesma. Melhorzinha é essa, hein? Linda, traíra, cara. Bonitazinha. Linda, traíra, gurizada. Na zig-zarinha, meu filho. Olha aí, galera. Que linda, traíra. Muito bonita. Vou soltar ela aqui. Olha aí, ó. Hum. Coisa mais linda. Olha aí, ó. Hum. Que bocado, hein. Show de bola. Bela briga. Bela briga. Vamos tirar aqui, ó. Pegou na... Ó, soltinha. Até de trás da zig-zarinha. Toca demais. Essa isca do papai Nelson. Vou te contar, hein. Show. Vamos lá. Vamos dar vida pra ela aqui, ó. Vendo limpo aqui, ó. Essa já é uma traíra. Legal, hein. Legal mesmo. Carroca, filha da... Da banho. Aí, ó. Acertei mais uma aí. Perdi umas três, quatro batidas aqui, ó. Perdi uma Nazara ali. Falei, vou dar uma limpada no ponto. Esperar o ponto dar uma esfriada. E vou tentar pegar uma aqui. Não é que bateu bem próximo aqui. Era legal já. Vamos lá. Ah, vamos lá demais antes que vente, antes que chova. Valeu. Eee! Valeu, galera. Vamos lá. Ah, agora ficaram quietos. Pegaram alguma coisa ou não pegaram? Não. Hã? Não, você não conta. É, Jonathan. Esse aí tu pegou na valeta lá. E aí, esse aí pegou alguma coisa? Uma. Uma? Não, eu peguei. Tu pegou, Jonathan? Duas traíras. Duas bem pequenininhas, mas eu peguei. Peguei uma agora ali. Não, tá bom. Não precisa se explicar. Era tão pequena assim que tu tá se explicando. E aí? Pegou alguma coisa ou monster pesca? Não, eu peguei. Tu sabe o nome do Nene? Eu acho que ninguém sabe o nome do Nene. Eu sei. Comenta aí no vídeo. O primeiro que comentar o nome certo do Nene, que não seja aqui do Rio Grande do Sul. Todo mundo conhece ele aqui, né? Primeiro fora do Rio Grande do Sul comentar o nome certo do Nene, ganha uma isca do Felipe. Botou no meu. Fez todo pra... Assume a bronca. É, vai ter que buscar lá em casa daí, quem ganhar. Beleza. Pode ser, então. Eu não vou mandar isca pra ninguém nesse Brasil todo. Só vale pra mulher entre 18 e 19 e 20 anos. Só vale pra mulher grávida acima dos 65 anos. Beleza? É, 18 e 23. Ele vai mandar um currículo pra serviço e ele vai fazer. Entre 18 e 23, que pede até 50 aqui. É. Olha os claros. Falou, gurizada. Falou, falou. Terminamos aqui o dia de pesca. A primeira tardezinha de pesca já. Já deu pra pegar uns dois peixinhos. Não deu pra mostrar as batidas, mas tá bom. Valeu. Tchau. 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 Tchau.